e para toda a família. Então eu desejo que seja uma excelente noite. Aproveitem as duas sessões. Hoje é Dia do Cinema Brasileiro, então vocês estão tendo o privilégio de no Dia do Cinema Brasileiro assistir dois filmes de qualidade e a gente fica realmente muito honrado e muito feliz de estar podendo contribuir para isso. Então que seja um momento de muita diversão.